Porto Alegre comemorou o Dia Internacional dos Povos Indígenas no sábado com uma corrida na redenção promovida pela Secretaria Municipal da Saúde da capital. Atletas não índios também participaram da atividade. O objetivo da corrida é aproximar a população em geral do universo indígena. Na capital, residem cerca de 500 índios. A grande maioria é da etnia caingangue. O Dimar é um dos corredores. Fizemos todos os exercícios, já tudo antes, já para poder correr, participar. É uma oportunidade que nós temos de correr. A comunidade indígena mostra mais uma vez que está buscando seu espaço aqui dentro de Porto Alegre. Espero que isso continue por muito tempo, que é o início de uma caminhada. Essa corrida também faz pensar como está a saúde dos índios. Tão perto do sedentarismo urbano e da alimentação industrializada, eles apresentam casos de diabetes, obesidade e hipertensão. A questão do hábito do exercício, a corrida, por exemplo, ela é uma prevenção da saúde, para evitar que tu fique com obesidade e as doenças decorrentes. Dada a largada e lá vão os atletas percorrer 5 quilômetros pela redenção. Romário foi o primeiro índio a finalizar a corrida com pouco mais de 22 minutos. Emocionado, né? Correi pela... Mostrar os índios ali correndo. Está bom, 22 minutos, está beleza. Alunos e professores de violino da região sul do Brasil se encontraram no sábado em Novo Hamburgo para uma aula em aberta. Foi um dia dedicado à música. Quatro cordas, friccionadas por um arco, produzindo uma melodia que vai da mais grave à aguda. O som do violino embalou o dia de mais de 150 praticantes do instrumento musical. O encontro em Novo Hamburgo produziu esta aula aberta, que acontece desde 2006 e reúne alunos de escolas de música dos 3 aos 24 anos de idade. Existe todo um estudo que a gente faz em cima da lista de alunos, conformidade, músicas que toca, para que a gente consiga em um dia fazer o que a gente fez aqui hoje, né? Foram meses de dedicação para o evento. O repertório pré-definido foi enviado às escolas participantes, daqui mesmo, de Bento Gonçalves, de Porto Alegre e até de Santa Catarina. A iniciativa é do Colégio Sinodal e a troca de experiências e integração envolve os alunos e professores. Eles vêm preparados para isso, eles vêm preparados para um dia de muitos ensaios, né? E é claro que para os menores tem atividades lúdicas, mas sempre buscando a maturidade musical dentro do repertório que foi estabelecido para o evento. A data marcada para o concerto coincidiu com o dia do instrumento de cordas. Começou no final de semana a 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, com filmes brasileiros e latinos. Dois filmes foram apresentados na noite de abertura, na sexta-feira. Ao som da banda municipal de Gramado, o público entrou no clima do cinema. Trilhas sonoras de filmes famosos foi o repertório escolhido para dar início à cerimônia. Assim começou mais um festival de cinema brasileiro e latino. O festival vem realizando de forma crescente a participação da cultura cinematográfica do Rio Grande do Sul no cenário internacional, particularmente latino-americano. Muito frio nesta abertura da 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Mas, mesmo assim, muita gente veio conferir as estrelas e os cineastas que passam pelo tapete vermelho. Uma noite, sem dúvida, muito especial para o cinema brasileiro. E uma homenagem marcou o dia de abertura. O ator e diretor José Wilker era um dos curadores do evento. Este é o primeiro festival após a sua morte em abril deste ano. O filme que a gente selecionou para homenagear ele foi difícil de encontrar, porque ele deixou alguns outros filmes também inacabados. Um filme digno, um filme de suspense, de um gênero digno. Fiquei contente de saber que era da filha que fez o roteiro. E ele tinha muito orgulho dessa filha, comentou muitas vezes comigo, inclusive dela. Uma placa foi entregue à filha e à esposa de José Wilker. O último filme em que ele trabalhou como ator foi o selecionado para abrir o evento. É uma honra estar abrindo o festival. Eu me sinto parte, né? É a minha primeira coprodução da minha produtora. Fico muito feliz. O segundo filme da noite, A Despedida, de Marcelo Galvão, ganhou uma sessão com audiodescrição. Assim, pessoas com deficiência puderam fazer parte da experiência de assistir a um filme que concorre em gramado. É a tradução de imagens em palavras. Aqui no Festival de Cinema, ela está sendo ao vivo. Realmente é muito emocionante, porque a gente acaba fazendo parte do processo e parte também até do filme, né? Porque a gente estuda muito, faz o roteiro, aí tem a revisão dos consultores, que tem deficiência visual para ver se o roteiro está ok. E aí na hora de narrar, tem que assistir muitas vezes ao filme, enfim, a peça de teatro, o que for, assim, para poder fazer ao vivo bem, né? É uma oportunidade que a gente tem de, ao mesmo tempo com o público que não tem deficiência, ter acesso a uma obra. E isso de verdade é uma sensação de inclusão, de pertencimento social. De verdade, você está fazendo parte dessa sociedade, né? O corta-metragem Sioma, o papel da fotografia, recebeu o primeiro prêmio à aquisição TVE que distinguiu a obra participante na Mostra Gaúcha de Curtas do Festival de Cinema de Gramado. O anúncio do filme vencedor foi feito na noite de domingo, em Gramado, pelo presidente da Fundação Cultural Peratini, Pedro Osório. O trabalho ganhador vai receber R$ 5 mil, como incentivo à produção e tem exibição garantida na TVE. A cobertura do Festival de Cinema de Gramado você acompanha a seguir no programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL